Muito bom dia, começa mais um Pó de Doutor. Nesta manhã de sábado eu recebo a doutora Amália Tieco, que é diretora administrativa do Hospital de Base aqui de São José do Rio Preto. Bom dia, doutora, tudo bem? Bom dia, obrigada de estar aqui, obrigada pelo convite, né? Acho que vai ser um bate-papo bem gostoso. Com certeza, doutora, ainda mais pela importância do Hospital de Base a qual a doutora é diretora administrativa do HB, né? Hospital de Base. Me fala, doutora, a importância do Hospital de Base pra região nossa aqui, ou pro país, como é que é o HB na vida das pessoas? Ó, Tedesca, é importante porque a gente sabe, né, que o Hospital de Base é o segundo maior hospital escola do país. Segundo, eu acho que pouca gente sabe disso. Então, exato. Segundo, segundo maior hospital escola do país. Do país. A gente em número de atendimentos, nós só perdemos, né? Que é pra, pro HC de São Paulo. Então, número de atendimentos, não só do interior, mas do país todo, nós somos o segundo maior hospital escola do país. Em número de atendimentos. E esse número de atendimentos, qual seria, então, pra gente ter uma base? Esse número, se você tem uma noção, nós temos três mil cirurgias por mês, trinta mil atendimentos nosso ambulatório, então, ao todo. Três mil cirurgias mês. É muita coisa, né? E ambulatório? Ambulatório, passam por lá, por dia, trinta mil pessoas, então. Trinta mil pessoas por dia. É muita gente, a gente atende cento e sete municípios, pra você ter uma ideia, entendeu? Da nossa abrangência, nós atendemos cento e sete cidades, né, daqui da região, pactuadas, né? Que eu expliquei que são pessoas que vêm reguladas, que dá mais ou menos um nível de cem, é, dois milhões e meio de habitantes. Quer dizer que o hospital de base atende cento e sete municípios que totalizam. Pactuados, né? Pactuados. Mas, fora isso... E esse que não é pactuado também? Não pactuado, nós atendemos, nós atendemos, por exemplo, crianças com cirurgias cardíacas, com gênero, aquelas criancinhas que nascem com problema no coração, do país todo. Porque é raro esse tratamento, é difícil? Porque esse tratamento tem uma alta tecnologia, muito específico, médico, centro cirúrgico, então a gente atende do país todo. Então, vem criancinha do Tocantins, do Acre, de Rondônia. Hoje, na nossa instituição, hoje, tem muita criança de todos os estados lá, tratando esses probleminhas do coração. E criança de qualquer idade? Qualquer idade. A maioria são essas criancinhas congênitas, né? Ou seja, elas nascem com esse probleminha, então elas vêm pra cá desde que nasceu, elas já vêm pra tratar aqui. Quer dizer que existem cento e sete municípios que são pactuados, porém, o atendimento, ele não se restringe ao cento e sete. Não, o país todo, a gente tá, tem essas cirurgias cardíacas, tem problemas de de neurocirurgia também, aquelas crianças que nascem com problema de coluna, tá vindo muito pra nós também. Doutora, é o seguinte, a gente passa ali em frente, lá do hospital de base, você que não é de São José do Rio Preto, às vezes tá aqui, fica perto do shopping, né? Do Rio Preto Shopping. Eu queria saber o seguinte, ali a gente viu vários prédios e é um do lado do outro, próximo ao outro, por exemplo, a faculdade de medicina, a FAMERP, tá lá, né? Isso. Por isso que o hospital escola. Aí tem aquele prédio enorme do HB e tem outros. Tem, então, é assim. Os outros também estão ligados? Faz parte? São, então, uma coisa importante pra esclarecer que as pessoas não sabem. Nós somos assim, nós temos o, a faculdade de medicina, né? Que é do, a FAMERP, que todo mundo conhece. Que é pública. Que é pública. E aí nós temos a fundação, que é a Funfarm, que é do lado, que é o hospital de base e depois na frente é o ambulatório, onde passa esses três mil pacientes. E aí nós temos o Hemocentro também, que é muito importante, né? O Hemocentro pertence a Funfarm. Pertence a Funfarm. O Lucimontoro, que é o centro de reabilitação, também pertence a Funfarm e o hospital da criança. Então, nós somos em cinco, na verdade, né? Quer dizer que todos aqueles hospitais ali em volta pertencem a Funfarm. Tudo a Funfarm, do lado da FAMERP, que a gente costuma falar que é a nossa irmã gêmea, né? A gente não, a irmã cianesa. A FAMERP e a faculdade. A faculdade. Então, a Funfarm, que é uma fundação privada, né? E a FAMERP, que é uma instituição pública e nós somos irmãos siameses, porque a gente não consegue viver um sem o outro. Porque a importância dos médicos que... Exatamente. Dos estudantes, né? Os estudantes que se formam, eles fazem... Como é que funciona essa parte? Não sei se a doutora... Ó, eu... É assim, o primeiro ano de medicina, ele não vai para o hospital, ele já vai. Eu fiz a faculdade lá, né? Eu sou estudante, eu sou, era estudante há uns anos atrás, a FAMERP, né? Fiz a FAMERP lá. Então, no primeiro, segundo, terceiro ano, a gente só aprende a parte teórica, né? E depois, para o quarto, quinto ano, a gente já vai para o hospital. A partir do quarto ano? A partir do quarto ano, a gente já vai para o hospital. Aí, com seis anos, a pessoa se forma médica. Se forma. Daí começa uma outra jornada, que é a residência, né? Eu fiz a residência lá também na faculdade, lá no hospital, né? Peraí, a doutora se formou pela FAMERP? Também, pela FAMERP. Mas é difícil passar lá, não é, doutora? Ah, então, mas eu não tinha opção para passar, porque eu estudava no Miziara, e meu pai falou assim, ó, você só pode passar na FAMERP. Ah, você é Rio Preteixe. Eu sou, então, eu estudei no Miziara, só podia passar na FAMERP, porque era pertinho, então não tinha opção. O Miziara fica do lado, é quase em frente ali. É, então, aí eu falei, não precisa pegar ônus, não, você vai passar na FAMERP. Então, é... Ali não foi sem opção. Teve que fazer ali, né? Teve que fazer. E é uma excelente faculdade. Não, exatamente. Eu sou muito feliz de ter feito a FAMERP, graças a Deus, né? Então... E aí você fez a FAMERP e ficou agora lá, médica do hospital e diretora administrativa do HB. A sua função lá como diretora administrativa envolve os outros complexos aí, o hospital da criança? Não, é que a gente é tudo... É como se fosse isso. Se a FAMERP e a faculdade são irmãos, nós entre os diretores ali da instituição, nós somos primos, né? Entendi. É a mesma família, então... Mas tem um diretor geral. Tem um diretor do Lúcio Montoro, tem a doutora Regina Chueire. Ah, a Regina Chueire, tá? Eu não sabia, minha amiga. O hospital da criança tem o doutor Toninho, que ele é radiologista. Doutora, quem passa ali na frente está vendo uma outra obra sendo levantada lá, não sei de quantos andares. Pelo menos eu passei lá e vi e a coisa está bem adiantada. Mas o que é? Estão fazendo um outro hospital lá? Mais uma unidade? Lá vai ser uma... A nossa emergência SUS hoje, que a gente atende toda... Porque aqui, Rio Preto, você sai daqui também, né? É todo coitado para o Rodovia, né? Sou, sou Rio Preto. BR, Washington Luiz. Então, tem muitos acidentes. Então, nós somos assim... Atendemos muito trauma. Então, a gente precisava de uma emergência maior. Então, aquela emergência lá, com muita dificuldade de a gente estar construindo... Aquele prédio lá que está sendo... Vai ser só urgência e emergência. Principalmente para atender acidentes. Esses traumas, porque a gente tem muito acidente... Quando eu falo emergência, é mais... Emergência, sim. Emergência é aquela doença que em menos de seis, doze horas você tem que tratar. Se não... Se não, a pessoa vai a óbito, né? Ou pode ter uma sequela... Quer dizer que aquele prédio lá que está sendo construído é... Só de urgência e emergência. Que bacana. Doutora, quantos funcionários tem o HB? Só para a gente ter uma noção. Ó, então eu vou... Quantos médicos? Tem esses números assim? Nós temos mais ou menos... Ó, ao todo, nós temos oito mil funcionários. Ah, peraí. Oito mil funcionários? Oito mil funcionários. A gente tem quase uma cidade... Não, é maior que muita cidade. É, muita cidadezinha pequena. Nós temos oito mil funcionários. Nesses daí são os dois mil médicos, mais ou menos. Nós temos oito mil funcionários. Você sabe que São José do Rio Preto... Eu sou apaixonado por São José do Rio Preto. E a gente vê aí, assim... Tem grandes empresas? Mas não tem, assim, uma empresa que você fala... Ah, não é? Está aqui, né? Como... Não, a gente só perde... Umas grandes montadoras. Mas quando você vê que um hospital de base... Oito mil funcionários, né? Tem oito mil funcionários, você começa a ver... A gente tem desde que aqui para Rio Preto, para a prefeitura de empregador. O segundo maior empregador aqui da cidade e região somos nós, com oito mil funcionários, que é quase uma cidade, né? E essa administração com oito mil funcionários, com todos esses atendimentos, deve ser uma coisa assim... Como é que é isso aí, doutora? Ah, é desafiador, né? Todo dia a gente acorda sabendo que vai ter que fazer esse desafio, principalmente no SUS, que a gente... Saúde é uma coisa que é sempre deficitária, né? Então, por isso que a gente conta com nossos parceiros. A gente tem vários... Tem um canal de doação, por exemplo. Tem, tem canal de doação. A gente tem nossas parcerias que eu... São graças a essas grandes parcerias com empresas, com a pessoa física, que a gente consegue sobreviver. E o atendimento é particular? É um hospital... Bom, nós temos também. Nós somos uma instituição privada. Então, nós temos 80% do nosso SUS... 80% atende SUS. E o resto a gente faz convênio particular também. A minha tia falava SUS-med. Ela não tinha o plano de SUS-med. Não, tem o SUS-med. Ah, não. Hoje, o SUS nosso aqui de Rio Preto, não só do Hospital de Base, mas da Santa Casa, dos outros hospitais, é muito bom. Então, não fica nada a dever para os convênios, não. Para os convênios, né? É. Que bacana. Ô, doutora, e quantos médicos tem lá? Mais ou menos uns 2 mil. 2 mil médicos. E enfermeiros, então, uma gama? Ao todo, são 6 mil funcionários que a gente tem ao todo, né? 6 mil funcionários. É muita gente, doutora. E os 8 mil que a doutora tinha falado? Então, esses 8 mil são todos os funcionários, os médicos... Terceirizados. Terceirizados, ter motorista. Porque lá no Hospital de Base, Milena, a gente tem convido, você tem que ir lá conhecer. Por exemplo, nós temos cozinheiro. Muita gente fala, ah, no Hospital de Base, só tem médico. Médico e enfermeiro. Não é isso. Nós temos padeiro, nós temos eletricista. E quantos leitos tem? Nós temos mil leitos. Mil leitos. Mil leitos. Não é para qualquer um. Quer dizer, mil leitos e não é um leito por... São leitos coletivos, né? É, tem quartos, a gente tem quartos que tem... O máximo são três leitos, né? É, por quarto. Por quarto. Mas assim, de leito... Tem os individuais. Tem os individuais, tem os particulares, a maioria são dois. Quer dizer, tem que fazer comida para esse povo tudo. A cozinha nossa, você tem que ir lá conhecer. A nossa cozinha é uma coisa impressionante. As refeições que a gente faz por dia lá, é assim. Então, assim, tem cozinheiro, tem padeiro, tem advogado, todas as profissões. Jornalista, todas as profissões, você imaginar, tem no hospital de base. Tem jornalista também, né? Tem jornalista. Tem a pessoa que cuida da imprensa. Tem, tem jornalista, tem tudo. Ô, doutora, a gente vai para um breve intervalo daqui um pouquinho, mas antes, assim, eu queria saber, o hospital de base começou com um prédio pequeno, né? E aí, hoje, virou esse complexo aí de várias... É assim, os desafios que vocês vão enfrentar, como é que é esse... Quais são os grandes desafios que tem pela frente lá? Olha, os grandes desafios nossos, eu vou falar o principal, que é o financeiro. Porque a saúde, a gente fala que não tem preço, mas ela tem, ela custa, né? E hoje, a saúde de qualidade, ela é muito cara, né? A alta tecnologia, por exemplo, essas cirurgias cardíacas que eu estou te falando. Sim. É muito... São... São cirurgias caras. Cirurgias caras, o pós-operatório no TI é caro. E o dinheiro do SUS é suficiente? O dinheiro do SUS é o principal que a gente tem, mas ele não cobre tudo. Mas, por exemplo, para bancar algumas cirurgias, algumas acabam sendo... Não, ele não cobre tudo, mas, então, por isso que a gente tem a captação de recursos que a gente montou lá agora, que você também está convidado para conhecer, que a gente faz essa captação externa de empresas, de projetos... Que é esse canal da doação. Que é esse canal da doação, que todo mundo pode doar, desde de um real até um milhão, que a gente faz. A gente vai falar mais sobre essa questão de doação e eu vou deixar uma opinião aqui. Eu vejo muita gente fazendo doações, não tem nada contra quem faz doação para órgãos internacionais ou instituições internacionais, mas eu penso que a gente deveria cuidar primeiro do nosso quintal, né? Exato. Achar aí para fazer doação aqui no HB, no APAI, no Alarmes... E, principalmente, o TDS, que hoje em dia a gente, quando você vai doar, todo mundo tem medo de doar porque você não sabe para onde vai o dinheiro. Exatamente. Então, eu vou dar uma dica muito importante para quem estiver em casa. Quando você quer doar, para saber se você vai doar ou não, você doa para os hospitais que tem o selo. Que selo que é isso? Que são ONG, que é selo doar. Selo doar. Então, se você... Que nós temos, que é muito difícil, que é o Tribunal de Contas que vem... Que acompanha tudo isso. Que acompanha. Se você tem esse selo, significa que tem transparência, que tem... Que chega aonde você quer chegar. E você está fazendo uma doação exatamente aqui, aonde precisa. Exatamente. A gente tem que socorrer primeiro o nosso Brasil, depois vamos cuidar lá de fora. Não sei quem tenha muito dinheiro para doar. Doutora, a gente vai para o intervalinho e você que está em casa, é um minuto só, a gente volta. E aí, você, já foi Nutella 2 hoje? Ainda não? Então, deixa eu te mostrar. Edição, salta aí! Para quem curte curiosidades e entretenimento, tem o Top 5. E colocou ele no primeiro lugar. Quer música? Tem o Na Caixinha. Enquanto você fala, inclui essa na lista. Se o lance são histórias emocionantes, surpreendentes. Uma história, uma história de luta. Ninguém podia me ajudar. Bom, eu achava que não poderia. Eu fiz o meu sonho, o objetivo de vida. Entrevistas com artistas, com um jeito diferente, com muitas curiosidades. Tem os sintonizados. Primeiro, eu entrei no colo da minha mãe. Cláudio Alencar. Você está preparado para tudo. Se o papo agora é moda e comportamento, ah, tem o É Tendência. Se o lance é política, aí tem o Tela Política. Seja bem-vindo a mais um Tela Política. Agora, o assunto é cinema. Sim, nós temos conteúdo para você. Lente 100 milímetros. Estou tão coreografado quanto deveria ter a ação tradicional. Esquece o prepústulo. Há 15 anos. Um bate-papo diferente e atual. Bora para um café com selinho? Com o Marcelo Camargo? Ah, tem curiosidades para saber o que se passa por detrás das câmeras, né? Ah, tem sim. Então vem com a gente, com o Making of da TV. A psicóloga vai estar de um lado, a mira do outro e conversando sobre diversos assuntos. Olha só, invadindo literalmente. Aqui não tem sossego, Mi. Nós temos aqui a direção de imagens, com o Luizinho. Ele que faz todo o posto da câmera. Sem contar as séries documentais e emocionantes que só o Tela 2 tem para você. E ainda, as inúmeras opções que você tem de graça no tela2.com.br. Só cola e play. Tela 2. A plataforma de streaming cheia de conteúdo e gratuita para toda a família. Vem! Estamos de volta, doutora Amália, diretora administrativa do Hospital de Bases. Doutora, a gente estava falando sobre doação e eu fiquei curioso. Porque eu sou defensor de que as doações devem ser feitas e são importantes, mas a gente tem que doar para quem vai usar bem esse dinheiro. Aí você falou que o Tribunal de Contas do Estado acompanha esse... Como é que é isso aí? Ó, Tedece, é assim. Hoje em dia, por que as pessoas não dão? Porque a gente tem muita desconfiança no país todo, né? A gente vive um clima de... Você não sabe se o dinheiro vai chegar, se não vai. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que vou doar para o hospital... Porque a gente tem que praticar a solidariedade, né? Eu acho importante. Então, eu vejo que o hospital tem as melhores ONGs que nós recebemos agora. E nós temos o selo do ar. O que significa o selo do ar? Significa que o hospital de base é chancelado pelo Tribunal de Contas e pelo Ministério Público. Que pode receber doação. E podemos receber que vai chegar. Que essa doação está sendo fiscalizada, vai chegar e vai atender lá na ponta. Por exemplo, eu estava dando o exemplo dos R$10, você vai dar R$10 para a gente. Se eu chegar no final do ano e eu não mostrar onde eu peguei esses R$10, onde eu não usei, e que foi para o paciente SUS, a gente perde esse selo, que é o selo do ar. Então, a gente fica muito feliz, muita vontade de falar para todo mundo que está assistindo que o hospital de base é um dos únicos, poucos hospitais de todo o país que tem esse selo do ar. O que isso significa? Que tem uma credibilidade, uma transparência, e ele é chancelado pelo Ministério Público e pelo Tribunal de Contas. Porque nem todos têm o selo do ar. Não, não, se não me engano, é aqui do estado de São Paulo, só nós que temos. O selo do ar. Aqui do interior, só nós. Que bacana, que bacana. Quer dizer, é totalmente fiscalizado. Totalmente fiscalizado. E a pessoa fica tranquila. Porque no país... Não, porque deve ser difícil você fazer uma doação e aí essa doação... Você não sabe se vai... Você foi enganado, você foi, né? Muito triste. Outra coisa, se a pessoa que doa, ela quer saber que chegou lá na ponta, para aquele paciente que vai precisar. E tem caso, assim, que o cara sai muito agradecido por ter a vida salva ali? Muito. E ele fala assim, eu quero fazer uma doação. Muito, muito. A gente teve um... Porque isso, né? Porque de repente o cara... Quantas pessoas se salvam ali? A gente teve até um legal, que teve uma doação de um Opala, na época. Não sei se foi um Opala, mas sabe esses carros antigos? Sei, adoro, adoro. Aí nós fizemos, em cima disso, nós fizemos uma rifa. Em cima dessa rifa, um dia nós construímos, melhoramos um quarto. Colocamos televisão. Que foi doação de um paciente. Que foi doação de um paciente. Aí nós colocamos televisão, ar-condicionado, cama elétrica. Então foi muito bacana. É porque eu acho assim, a pessoa quando chega assim, que está ali, está doente, está acamado, está, sei lá, meio que desacreditado, e de repente ele recebe um tratamento, se salva. Quer dizer, ele começa a ver que o bem material vale nada. No hospital a gente vê que dinheiro é tudo, mas que as pessoas que estão lá precisam de dinheiro para sobreviver. Então a maioria dos nossos pacientes, eles voltam, eles agradecem, se tornam os parceiros do bem, que é o que a gente precisa. Eu até costumo dizer, doutora, que é assim, as pessoas têm muitos problemas, né? Mas o problema é menor quando se resolve com dinheiro. Porque tem problema que não tem dinheiro no mundo que resolva. E sem saúde a pessoa não consegue nada, né? A pessoa não consegue emprego, não consegue ficar na... Sem saúde a pessoa... A gente atende lá, a pessoa no seu mais alto grau de fragilidade, que é a pessoa que não tem saúde. Se não tem saúde, não tem nada, né? Ô doutora, e o hospital de base também, queria falar rapidinho, nesse período da Covid que a gente falou muito aqui. Foi fantástico o trabalho, Ana. A pandemia foi... Eu, assim, particularmente, eu posso falar que foi o maior desafio da minha vida médica até hoje, foi viver a Covid. Porque a gente saiu de casa com uma doença nova que a gente não sabia que se tinha... E tendo que ir lá enfrentar, né? Tendo que ir lá, com medo de pegar a doença, a gente mesmo, trazer para a nossa família, sem saber como fazer. Então foi um desafio que a gente é... A época da Covid, eu lembro, assim, apesar das pessoas falarem que foi muito triste, eu lembro com muito carinho, porque foi uma época que o hospital inteiro se uniu, os tedesques, sabe? É verdade. E nós conseguimos vencer. Nós construímos 183 leitos de UTI, o segundo maior leito do país todo. A gente tinha mais leitos do que toda... Peraí, 183 leitos a mais do que já existiu. E são mantidos ainda esses leitos de UTI ou eles voltaram? Alguns a gente desativou, né? Porque não precisou, outros a gente continuou. Mas, assim, 183 leitos em dois meses, né? Então, faltando medicação, faltando... E essa criação de leito também não é uma coisa simples, vai lá e cria o leito, né? Não, não, não. O leito de UTI, para você ter uma ideia, ele precisa de sete funcionários, né? Que é, não é só o médico, é o médico, é a enfermeira, é o fisioterapeuta, é o pessoal da limpeza. Então, a gente, em dois meses, foram... Esses leitos aí foi um desafio muito grande, que a gente tem muita... Tem uma lembrança boa da união que teve a instituição toda. E como é que está a Covid, doutora? Acabou? Ó, não acabou a Covid, até que você me perguntasse isso. Não acabou? Não, assim... Ah, meu Deus do céu. O que nós sofremos naquela época, eu tenho certeza que a gente não vai sofrer de novo. Mas a Covid está vindo aí de novo. Mas ela está vindo? Está vindo. Ou ela sempre teve? Não, ela está vindo com uma nova variante, que tem dois nomes lá, que já chegou no Rio de Janeiro, vai chegar aqui em Rio Preto, vai aumentar os casos. Não vai aumentar com aquela quantidade que nós tínhamos, né? O doutor Maurício Lacerda, que é um grande virologista lá da instituição, está dando um novo apoio, o que a gente tem que fazer. Mas qual que é o problema, se as pessoas que estiverem em casa puderem falar? O problema vão ser as crianças. As crianças não foram vacinadas. As crianças têm que ser vacinadas, porque elas têm que se proteger. E o adulto vê a dose de reforço. Porque, por exemplo, você que é jovem, se você pegar a Covid, vai ser aquela gripinha. Não tem muita comorbidade. Mas a pessoa de idade, seus pais, são idosos? Mesmo com a terceira dose, eles podem sofrer. Então, a gente... Mas já está mais de terceira dose, não está? Então, mas tem muita... A vacinação aqui em Rio Preto foi boa da Covid. A campanha foi boa. Mas as pessoas não estão voltando para as outras doses que têm que fazer. Doutor, e a vacina é segura? A vacina... Olha, a vacina é segura desde que ela foi criada na vida da vida. Assim, essas coisas... Então, eu digo a da Covid. Muito segura. Lá na instituição, que nós atendemos... Esse número que nós atendemos de pacientes, nós não tivemos nenhuma complicação de vacina. Nenhuma complicação. Então, quer dizer, tinha que ter pelo menos uma, alguma... Não, porque a gente vê muito, a gente vê muito aí pelas redes sociais, né? Então, é assim, isso... Às vezes a pessoa fica meio insegura. Então, eu vou falar para vocês. Então, eu estou ouvindo aqui da doutora Amália sobre a vacina, a importância da segurança da vacina. Então, esse negócio de falar que deu vacina, que deu... Isso é criminoso. Não acontece nada. É criminoso. Não acontece. A vacina é segura. E o que a gente está vendo no nosso país? Voltar a poliomielite, que era uma doença que estava extinta. Então, os nossos filhos, os nossos netos, infelizmente, vão ver aquelas crianças, aqueles adultos na cara de roda, sem poder andar, devido à ignorância das pessoas de falar um negócio desse. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um chamado aqui no pódio, doutor, que está acontecendo no Brasil a vacinação da poliomielite. E tem que vacinar, gente. Assim, nossos avós... Ó, se hoje nós estamos andando aqui, você está andando, eu vim andando, não vim de cadeira de roda, foi graças a minha mãe, meus avós, que me deram a vacina. Por que eu não vou fazer isso com o meu filho? E você que não acreditou muito na vacina da Covid, por alguma razão, não vamos tirar e não vamos entrar nesse mérito, mas a vacina da poliomielite, ela existe já há anos, é uma vacina... Extinguiu praticamente a doença aqui do nosso país, né? Extinguiu, foi erradicada a paralisia infantil, e você que ama seu filho, até que idade vai, doutor? Ó, eu não sei certinho a idade, mas ela já está naquela carteirinha, já é das vacinas obrigatórias que tem que tomar. Então, você que tem um filho, acho que é até 5 anos de idade, ou 6 anos de idade. Eu não tenho certeza também, mas veja lá, leve no posto de saúde... Não, só chegar lá com a carteirinha da vacina, agora sim, eu fico triste, porque nós vamos ver, a minha geração e a sua, nós vamos ver criança, nós vamos ver adulto... Com paralisia infantil, se a gente não fizer alguma coisa. Então, os pais têm que ser responsáveis, né? Porque um falou pra não tomar vacina, que a gente não vai tomar. A gente vê o Ministério, o Ministro da Saúde agora, o doutor Marcelo Peró, fazendo campanha, pedindo... Então, mas eu quero destacar, porque a campanha da vacinação foi meio que suspensa aí pela Justiça, durante o período eleitoral. O que eu acho é um absurdo, porque eu acho que vale mais, se tá em campanha de vacina, não interessa a eleição, tem que fazer. Mas agora eu tenho visto realmente... Voltou. Porque a campanha, a campanha está na televisão, e você leva o seu filho pra vacinar urgente contra a poliomielite, que é a paralisia infantil. Toma gotinha lá, vai ficar protegido e boa. Então, não dói, eu tenho que dizer que você podia chamar o doutor Maurício Lacerda pra explicar esse negócio da vacina, que é uma coisa muito importante. A Covid vai voltar, vai aumentar os casos, e a gente fala assim, ah, mas a gente não tem comorbidade. Mas tem gente na nossa família que a gente ama, que tem idade... Mas você tá falando da Covid agora. E da Covid também, então eu podia chamar ele pra falar essa importância. E a vacinação da Covid, obviamente, vai lá, tome a dose, só se apresentar... O reforço. Munido da carteirinha, e faz lá, e faz o reforço que tem que fazer. É porque, veja bem, todos nós sabemos que o país viveu um número de mortos muito grande, não tinha vacina, chegou a vacina, hoje tem vacina. As pessoas mais jovens tiveram que entrar numa fila pra poder... Tomar, agora que tem, né? Agora que tem, eu recomendo, vai lá, tome sua vacina e fique livre da Covid. E ter desse, que assim, nós que vivemos no hospital de base, vivemos essa parte da pandemia, foi muito triste. Então, a gente via filho perdendo pai, pai perdendo filho, mãe, amor, o seu companheiro. Não foi fácil. Quer ter aquela pessoa jovem que morreu. Então, a gente tem que agradecer a vacina que veio, que salvou, que nos tirou desse período de trevas, né? Doutora, os atendimentos na época da pandemia, porque o hospital de base atende 46 mil pessoas mês, é isso? Isso. Então, quer dizer, gente... 46 mil atendimentos no hospital mês. É muita gente. É a beça. Na pandemia, isso deve ter aumentado. Ó, na pandemia, a gente teve uma diminuição das cirurgias, porque a gente ficou focado só no Covid, né? As cirurgias oncológicas, as com câncer, a gente não parou. Ah, tá. Então, a gente teve uma diminuição, mesmo porque as pessoas também não procuravam com medo, né, de fazer cirurgias. Então, essas cirurgias estão voltando tudo agora de novo. Ah, elas estão sendo realizadas. Então, agora a gente voltou. Mas, doutora, o hospital de base tem mais destaque, além dessa cirurgia específica de coração, de cardíaco infantil, né? Qual mais que seria aí? Ó, nós temos vários destaques. Assim, uma coisa que pouco se faz no Brasil e é feito aqui no HB de Reprensa. Tá, tem as cirurgias de escoliose que nós fazemos. A gente tá começando... As cirurgias urológicas do hospital também são bem... Complexas e erradas. É o maior número de volume que nós temos. As cirurgias de... As cirurgias oncológicas também, né? Nós temos várias cirurgias que eles não fazem aqui no interior todo. Então, a gente... Porque a gente é um hospital de alta complexidade, que é essa nossa função, atender a alta complexidade. Doutora, esses municípios pactuados aí que a doutora falou, por exemplo, vai num raio de quantos quilômetros a gente tem uma base aqui? Ó, tem a gente... Votuporanga é pactuado. Votuporanga. Araçatuba também? Daqui até no Rio, lá do... Santa Fé do Sul. Santa Fé do Sul. Daqui até lá é só um nós. Então, pra você ter uma ideia. Se a pessoa bater a cabeça lá em Santa Fé do Sul... Vem pra cá. Jales... Até chegar no Rio, ela vai vir aqui pro hospital de base. E tem também, você falou de Rio, tem também a questão de animais peçonhentos, né? Cobra. É, totalmente. Exatamente, que é o doutor Carlos Caldeira, que é seu amigo. Que é meu amigo, um abraço ao doutor Carlos Caldeira. Ele cuida de tudo. E a gente pensa... Lembrei disso por causa dele, que ele falou pra mim. Exato. E a gente mora aqui na cidade, a gente não sabe o tanto que tem desse negócio de cobra, mas tem muita picada, tem muita gente no hospital e o doutor Carlos que atende. E aí vem pro HB. Vem pro HB. Doutora, o nosso tempo tá chegando no final, mas olha que bacana foi, assim, saber um pouquinho mais do HB. Mas você tá convidado, você tem que ir lá pessoalmente. Não, eu vou lá pra conhecer. Não quero ir como paciente, não. Não, paciente não. Vai pra conhecer a cozinha, nossa comida é uma delícia. Nossa, o meu irmão é advogado, disse que vai fazer medicina agora, se eu acredito. Pelo senhor, não dá pra ficar rico como advogado, vai fazer medicina. Ah, então, você fala pra ele fazer medicina pra cuidar, mas pra ficar rico, você fala pra ele que tá meio difícil. Tem que ser por amor, né, doutora? É, tem que ser por amor mesmo. Então tá bom, gente. Olha, o pódio doutor se despede. Doutora, muito obrigado. Eu que agradeço. Foi fantástico, adorei a entrevista. Obrigado também. Eu acho que não só o Rio Pretense, mas o interior de São Paulo pode ter o orgulho do hospital de base aqui de São José do Rio Preto, porque tá de portas abertas pra te atender. E você que tá em casa, um grande abraço, um ótimo sábado e até sábado que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho